Eu não sabia se que ia ficar mais Eu não sabia se que ia ficar mais Eu não sabia se que ia ficar mais Você não ficar mais jovem? Você não fica mais jovem? Você vai embora, vamos Não sé o que vai ser verdadeira? Música Música O que é isso? 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 O que é isso?